Ae DJ DZ, autenticado caralho, ae faz suazinho de autenticado pro homem porra Tem que fazer caralho, é o DJ DZ porra Esse é o DZ DJ DZ é meu bucetó, meu bucetó, meu bucetó, meu bucetó, meu bucetó Sei que você gosta muito do Stralha que é envolvido O DZ que te maceta, e tu quer um conflito O DZ que te maceta, oi tu quer um conflito No baile da Marconex, tu cai em cima da pucá Tu cai em cima da pucá Tu cai em cima da pucá Tu tu bale da Marconex, tu bale da Marconex, tu bale da Marconex, tu cai em cima da pucá Ela vem de planta do Brasil, eu de lacote australiana Enjoei do MD, hoje eu vou baforar um lança Ela bebe pra pegar uma brisa, eu baforo pra entrar na onda Nossa, você sentia dela no peito da minha pistola Nossa, você sentia dela no peito da minha pistola Aê DJ DZ, autenticado caralho, aê faz zoazinho de autenticado pro homem porra Tem que fazer caralho, é o DJ DZ porra Esse é o DZ DJ DZ é meu, você top, eu vou ser top, eu vou ser top, eu vou ser top Sei que você gosta muito do estralha que é envolvido O DZ que te maceta e tu quer um conflito O DZ que te maceta, oi, tu quer um conflito No baile da Marconex, tu cai em cima da puta Ela vem de planet do Brasil, eu de lacote australiana E joelho do MD, hoje eu vou baforar um lança Ela bebe pra pegar uma brinda, eu baforo pra entrar na onda Nossa, os dentinha dela no peitão da minha pistola Aê DJ DZ, autenticado caralho, aê faz zoazinho de autenticado pro homem porra Tem que fazer caralho, é o DJ DZ porra Esse é o DZ O DJ DZ é meu, você top, eu vou ser top Eu vou se topar